Você precisa de uma gota de líquido, uma impressora 3D a laser de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos. A largura dele será a menor que a largura de um fio de cabelo. Pelo menos é o que pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer. O biscoito Oreo com recheio duplo não tem nada de duplo. Um professor de matemática pesou 10 óreos comuns, 10 óreos com recheio duplo e 10 mega recheados. E os resultados mostraram que o biscoito com recheio duplo corresponde apenas a 1,86 do recheio de um óreo comum. A pimenta Chipotle não é um tipo especial de pimenta. É apenas a boa e velha pimenta jalapenho, só que seca e defumada. Em sua forma gasosa, o oxigênio não tem cor nem cheiro. Mas quando está em forma líquida ou sólida, ele se torna azul claro. Após ser pega por um buraco negro, uma estrela é dilacerada por sua enorme força gravitacional. Parte do que sobra da estrela permanece dentro do buraco negro. E o resto, em forma de um grande jato de plasma, é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros precisava ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Aparentemente, duas espécies de dinossauros deveriam ter sido agrupadas desde o início. Uma é a que compreende animais carnívoros com cintura semelhante à dos lagartos, como o tiranossauro rex, e a outra com pélvis semelhante à das aves vegetarianas, como o estegossauro. Um camelo consegue tomar até 120 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Essa água é armazenada no fluxo sanguíneo do animal. Já a sua corcunda gordinha fornece nutrição para o camelo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como o salmão e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho de casa. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem glóbulos vermelhos. Essas células são responsáveis pela coagulação, que impede hemorragias. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas minúsculas células por hora. Apenas duas letras nunca aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando for deixá-la cair, e ela voará pelo ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito magnus. Ele acontece em vários esportes, como o tênis e o beisebol. A anatida e fobia é o medo de que em algum momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar de olho em você. A pessoa não tem medo de que o pato ou ganso se aproxime ou até toque nela. Ela só não gosta da sensação de estar sendo vigiada. Isso foi descrito pela primeira vez em uma história em quadrinhos para mostrar que todo mundo pode ter medo de alguma coisa. Qualquer coisa pode se tornar uma fobia. Um pato me encarando a cada movimento que faço certamente me daria medo também. Suas balinhas de fruta preferidas podem estar brilhando porque estão cobertas com cera de carnaúba. Muitas frutas, principalmente as maçãs, possuem uma fina camada dessa cera também. Além de deixar as frutas e balas mais bonitas, essa cera pode ser usada em carros. Os pêssegos e nectarinas parecem ser diferentes, mas são praticamente a mesma fruta. Se o gene recessivo for dominante, temos pêssegos. Se não for, temos as macias nectarinas. Os corvos são ótimos em reconhecer rostos de pessoas. E houve casos em que se lembravam de pessoas por muito tempo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como você os trata. Você não vai querer dar de cara com um corvo que guarda a mágoa de você, vai? E ainda pode ser difícil reconhecer um corvo específico entre os demais. Então é melhor se precaver e dar um tchauzinho para todos. Na cidade de Ioro, na América Central, tem um evento anual conhecido como chuva de peixes. E um detalhe, ele não é organizado por nenhum morador de lá. É que todos os anos, em maio ou junho, uma tempestade torrencial cai sobre a cidade, deixando uma massa de peixes pulando nas ruas. Acredita-se que o fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados, que soltam os peixes bem longe de suas casas. Entrega gratuita de peixes? Por favor, eu quero! Um único fio de espaguete preso no seu garfo tem nome. Ele é chamado de espagueto. No idioma italiano, a letra I no fim de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto um O indica que ela está no singular. Isso se aplica a todos os substantivos masculinos, tipo o nhoco em vez de nhoque, fetutino em vez de fetutine, e raviolo para um único pedaço de ravioli. A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo. É quando uma substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Mas isso só é possível sob uma determinada pressão e temperatura. Estamos acostumados a ver o molho ranch branco. Mas, na verdade, os fabricantes geralmente adicionam dióxido de titânio para deixá-lo dessa cor. Ah, os fabricantes de protetor solar também usam essa substância em seus produtos. O mesmo acontece com os molhos Caesar e de queijo azul. Nossa Lua já teve atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás. Elas liberaram imensos volumes de gás, trilhões de toneladas. Foi tanto que o gás não teve tempo suficiente de escapar para dentro do espaço. Foi assim que a atmosfera se formou. A água gelada esquenta mais rapidamente que a quente. A velocidade desse processo depende da diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente. É por isso que a água gelada precisa de menos tempo para absorver o calor. Mas isso não quer dizer que ela vai ferver mais rápido que a água quente. A Zelândia é um continente submerso no Oceano Pacífico. Ele é geralmente descrito como um fragmento continental ou um microcontinente. Sua área tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados, quase metade dos Estados Unidos. Ele afundou no oceano cerca de 23 milhões de anos atrás. A Nova Zelândia é a parte maior da Zelândia, que continua acima do nível do mar. As pessoas não param de evoluir. Cientistas vêm acompanhando milhares de anomalias humanas. Parece que alguns genes ruins estão sendo filtrados aos pouquinhos para fora do DNA humano. As estrelas parecem estar piscando por causa da turbulência na atmosfera terrestre. Isso faz a luz dela se mover para uma direção diferente antes de chegar aos nossos olhos. E isso faz parecer que a luz está balançando. A água leva mil anos para completar sua jornada contínua ao redor do mundo. O processo inteiro é conhecido como Correia Transportadora Oceânica. O bismuto é um metal branco brilhante e quebradiço com coloração rosada. Se você o derreter e depois deixá-lo esfriar bem devagar, ele formará cristais cúbicos iridescentes. Sabia que as balinhas MM são coloridas com besouros? O corante vermelho é feito com carmim, que é feito com besouros, coxonilha. Batons vermelhos também são feitos com esses besouros. As rochas, metais e outros minerais e coisas que formam nosso planeta ficam presas ao chão com mais firmeza em alguns lugares. Isso traz consequências surpreendentes. A gravidade varia levemente dependendo de onde você está. A altitude também influencia. Então se você estiver no topo do Monte Everest, você também pesará menos. Não olhe para baixo. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existente em micróbios antigos, antes da clorofila, que é a coisa que torna as plantas verdes, evoluiu na Terra. Essa substância refletia luz solar com cores vermelhas e violeta, que juntas formam o roxo. Se isso for verdade, a Terra Jovem pode ter sido repleta de criaturas estranhas e roxas antes de todo esse verde ter aparecido. As maçãs ficam mais saborosas quando são fatiadas porque ficam expostas ao oxigênio. Ele ativa uma enzima chamada polifenoloxidase, responsável pelo amadurecimento e escurecimento da fruta. O mesmo acontece quando você bate em uma maçã. O oxigênio entra na fruta pelas rachaduras, fazendo ela amadurecer. Você gosta de chocolate branco? Bem, ele nem pode ser chamado de chocolate, pois é basicamente uma mistura de açúcar, leite, baunilha e manteiga de cacau. A manteiga de cacau não é suficiente para formar o chocolate. É preciso ter licor de chocolate ou chocolate em pó. O único produto que nunca vence, mesmo se você o deixar fora da geladeira, é o mel. Ele tem pH baixo e muito açúcar. E por isso, os organismos que fazem os alimentos estragar não conseguem viver no mel. Se dois pedaços do mesmo metal se tocarem no espaço sideral, eles grudarão e permanecerão juntos. Isso não acontece na Terra, porque a água e o ar mantêm as peças separadas. As pessoas são muito mais honestas quando estão cansadas. É por isso que a maioria das confissões é feita durante conversas que acontecem tarde da noite. Os bombeiros geralmente extinguem chamas com água molhada. É uma água misturada com agentes molhantes. Essas substâncias químicas ajudam a água a encharcar os objetos e a se espalhar com mais facilidade. O Sol é uma estrela de tamanho médio. E mesmo assim, caberia cerca de 1 milhão e 300 terras dentro dele. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. As pessoas conseguem falar seus e-mails com o código Morse desde o ano de 2004. Foi nessa época que um novo símbolo, o arroba, foi acrescentado no código pela primeira vez. Oficialmente esse caractere é chamado de Comat e consiste em um A e C juntos, sem espaço entre as letras.